Ai, que bom que vocês chegaram. Tava esperando vocês. Como é que tá a minha mulher? Ela tá lá com o doutor Jorge, é o segundo quarto à direita, no corredor. É muito grave? Não, a gente ainda não sabe, ela chegou desacordada, é agora pouco que o doutor Jorge chegou. Eu vou esperar na sala do Jorge? Que coisa, hein? Bom, eu vou lá ver se estou precisando de alguma coisa, dá licença. Oi. Oi. Que susto, hein, moça? Cláudio. Lucas, eu acho melhor você sair, ela tá se recuperando ainda. Eu tenho medo que sair? Tem, tem, tem. João, vamos aplicar um sedativo nela. Ei. Eu vou, eu vou cuidar de você, viu? Tudo bem, Lucas? Ela me veio e começou a chorar. Oi, oi, Lucas. É bom ver você aqui, Marcia. A dona Paula mandou me chamar. A Cláudia tá no quarto, 15. Sei. Depois eu vou ver a Cláudia, eu tenho que ir até o consultório. A gente se fala depois, tá bem? Espera um pouquinho, você tá me dizendo que ela aí desmaiou. Foi. Foi. Foi, foi assim. A gente tava lá em casa. E aí ela foi passando mal, vomitou. Ela até quis voltar pra casa. Eu achei que era uma coisa passageira. Mas aí ela foi piorando, piorando e... E aí ela acabou que ela desmaiou. Mas uma coisa, ela desmaiou por quê? O que foi? É, emoção. A vida dela mudou muito, dona Paula. Ela se sentiu muito mal naquele dia do chá. Ficou muito nervosa. Ela fez papel de boba. Depois ela deixou a senhora embaraçada, não foi, dona Paula? Na frente dos seus amigos e... Foi isso. Vocês deviam ter me avisado. Quando ela começou a passar mal... Lucas, eu quis telefonar. Mas você sabe, eu não tenho telefone lá em casa. E depois ela disse que não queria envergonhar mais vocês. Ela achou que ia passar. Eu tô te vendo, vó. Foi só isso que você conseguiu. Ô, Lucas, que isso? Contenha-se. Mas você disse que ela ficou assim de preocupação. Dona Paula, a Cláudia, ela ama muito o Lucas. E ela quer ser uma esposa assim, à altura dele, entende? Mas é muito difícil pra ela. A senhora tem que ter paciência. É. Talvez eu tenha sido um pouco exigente demais com ela. E a amiga dela? Amiga? É, amiga de Minas. Ah, amiga. A amiga dela já tinha ido. Eu dei um calmante pra ela. Eu posso ir lá ver ela? Pode, mas, Lucas, ela teve uma... Uma crise emocional muito violenta. Procura não falar muito com ela e nem... Nem fazer com que ela se emocione, tá? Lucas. Eu vou deixar você sozinho com ela, qualquer coisa. Aquela campainha ali, tá? Lucas. Lucas. Cláudia, meu amor, eu tô aqui. Lucas. Eu preciso falar com você. Fica quietinha. Eu preciso te falar uma coisa. Não, não. Eu preciso muito. Não, não. Peraí, ainda não. Depois que você melhorar, você fala. Cláudia. Eu tenho que falar agora. Eu tenho que falar agora com você. Não, não, não. Eu te amo muito. Eu também te amo muito. Acontece o que aconteceu. Eu te amo muito. É muito importante o que eu tenho pra te falar. Cláudia, descansa agora. Eu não quero mentir pra você. Eu preciso te falar isso. Eu preciso te falar. Eu tenho que te contar. Agora, agora não dá mais pra segurar, não. Então, eu tenho que te contar tudo. Você precisa saber.